Música Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo E agora eu tenho uma dica pra você que se preocupa com o seu corpo Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta Lá eles dividem tudo em até seis vezes Visite uma das lojas, telefones e endereços na tela pra você Qual a importância que você vê do Fábio Santos e do Elis pra esse time do Atlético? E mais, você acha que é válido isso aí, essa torcida do Atlético pegando no pé do Fábio Santos como tá, não? É, como é que são as coisas do futebol, né? Acho que tem um ano que eu saí do programa, quase E na temporada passada a gente elogiava o Fábio Santos Que foi um dos jogadores que mais atuaram dentro do campeonato brasileiro Verdade Você que é da posição sabe, o Ender já jogou lá E agora por um momento ruim, porque o Atlético passa mais um ano em dificuldades Crise o tempo todo, troca de treinadores E o Fábio Santos e o Elis são, vamos dizer assim, do grupo São os jogadores que às vezes, aqueles que dão algumas declarações meio, né? Um pouco mais verdadeiras ou que dão a cara a tapa E normalmente são esses que são escolhidos pelos torcedores Do Fábio Santos eu vejo com muita tristeza Apesar de ser meu amigo, mas a gente sabe que no futebol não existe justiça Mas ano passado o Fábio Santos era o melhor da posição Jogou todos os jogos E esse ano o Atlético não demonstrou uma grande equipe Mais uma vez, né Paulinho? E eu fico impressionado Porque se questionam o Fábio Santos O Elis estando mal, eu estando mal Todos os treinadores que por aqui passaram, poucos o tiraram da equipe Só que não questionam o que tem que ser questionado O Atlético, no meu modo de ver, já falei várias vezes Não tem um camisa 10 Sim O Atlético não tem um camisa 10 Engraçado que o Elis é questionado O Fábio Santos é questionado O Vítor é questionado O Ricardo Oliveira, atacante, é questionado Agora o Cazares, como é que é? Eterno craque? Um eterno craque que joga dois jogos no ano? Um eterno craque que faz um gol, mostra, joga pra caramba Só que o eterno craque já derrubou três treinadores Porque todo treinador que chega no Atlético fala que ele é craque Que ele tem potencial, mas ele não resolve Então é isso que me chama a atenção no Atlético Por que que esse jogador, ele tem que ser realmente Se ele é craque, que ele seja cobrado como um craque de verdade Como um Gabigol foi no Santos Que o Cuca recuperou ele, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Mas aqui no Atlético, continua sem 10 Continua com eterno craque Um jogador que durante 30 anos, sei lá quantas rodadas Jogou cinco jogos bons Isso aí pra mim não é jogador de Atlético Mineiro E Rui, o Rafael lá do bairro Nova Suíça Quer saber de você o que falta pro Ricardo Oliveira Fazer mais gols no Atlético Que na opinião dele, ele tá muito parado no time Um abraço Rafael A questão do centroavante Apesar do Ricardo ter um estilo de jogo diferente do Fred A gente sabe que esses homens que são matadores, né Paulo Eles precisam de ser acionados O Ricardo Oliveira, ele não é aquele centroavante, digamos assim, rompedor Que vai pegar a bola no meio de campo, vai sair driblando Tipo um Ronaldinho, fenômeno da vida Ele precisa ser acionado E justamente pela instabilidade do time do Atlético Ele teve essa dificuldade Então a gente sabe que no esquema de jogo de hoje Que você joga com dois homens abertos Você tem que ter dois homens que ajudam na marcação E principalmente que sejam criativos E às vezes eu vejo nos jogos do Atlético O Ricardo Oliveira querendo seu exemplo na movimentação Mas saindo muito da área Não ficando ali no miolo como centroavante de verdade Então eu acho que também é questão do esquema de jogo E dos jogadores que estão jogando junto a ele Então vamos aproveitar aqui a turma Pra gente poder tentar relembrar alguns fatos Principalmente desse time de 2003 O que que te lembra mais aí, Wendel? Desse time de 2003 Algum caso que te marcou? Inclusive eles vão lançar o livro, né? O Alex juntamente com o... O Thiago? O Anderson, né? Ah, me fugiu É, agora me fugiu o nome Na segunda-feira Tem um caso que tá no livro Na comemoração do título Teve um jogador nosso Um amigo nosso Daquela época que Acabou pegando o cacetete do policial E tá com esse cacetete até hoje Não sei como o cara conseguiu tomar O cara que se usa nem pra quê também, né? Pra quê eu não sei Tá no livro Então segunda-feira Tá sendo lançado o livro aí Essas historinhas e várias outras E aí, Leandro? O que que você lembra lá desse 2003 aí? Eu lembro que eu e o pastor aí Concentrava mais no treino do que pro jogo Que o Wanderlei xingava a nós Todo dia a gente falou Pastor, hoje prepara que o bicho vai pegar E a gente quando ia pro jogo já ia mais tranquilo Agora no treinamento Eu e o pastor ali do lado esquerdo A ver que o Lúcio devia ter dado um mal carteado à noite Aí chegava mal humorado Chegava mal humorado e queria descontar Quem que era o seu parceiro de quarto? Ah, cara Eu tinha o Felipe Melo Que ninguém queria ficar com o Felipe Melo Eu ficava com o Felipe Melo Você acalmava ele? Por quê? Por quê? Porque ele acalmava ele É, eu gostava muito do Felipe Melo Mas ele às vezes Tinha uma rimarrinha pros caras Pra um menino Gostava de brigar com o Massim Aí carioca é um carioca, você já viu, né? É, aí com o Sandro O Sandro mesmo brigava com ele Não gostava muito Então aí eu ficava com o Felipe Melo Só eu que aguentava mesmo Ele já era pitbuller daquela época? Já era doido, já era doido já Já era doido, já era maluco já Ô Rui, quem que era o seu parceiro de quarto? Nossa, Sorim, Sorim, Sorim Na época de renda Eu tive a época de Sorim Mas Sorim não tava aqui em 2003? Não, não Eu digo o companheiro dele mesmo O companheiro mesmo foi Sorim Às vezes na minha época muito pediço Por isso que você fala esse espanhol fluente Nossa, eu falo demais Eu concentrei com o Sorim quase um ano E não entendia nada do que ele falava Vai ficar doido comigo Em 2003, como eu te falei Eu fiquei um terço E essas histórias aí do Campeonato Brasileiro Leandrinho que grava todas O pastor também Quem que era o seu parceiro de quarto lá, Wayne? Ele e o Thiago O Thiago tinha um problema Que o Thiago Naquela época foram 46 46 rodadas O Thiago na trigésima já falava que a gente ia ser campeão O Thiago era um cara assim Otimista Nossa, o Thiago era impressionante o Thiago Eu apostava Hoje nós vamos ganhar de 3 Hoje nós vamos ganhar de 4 Eu falei, calma Thiago Deixa o jogo começar Calma O Thiago era muito acelerado Mas assim Pelo que a gente demonstrou naquele ano Eu acho que isso também provocou Que ele Que ele tivesse esse pensamento Assim de Quem mais deu trabalho nesse time de 2003? A disputa é grande? No lateral direito Eu vou soltar o nome Você tá perguntando Isso aí eu falo também O Maurinho O Maurinho nos 4 meses que eu tive aqui O Maurinho O Maico O Maico também dava trabalho O Maico também Em 2002 ele deu trabalho Nossa Nossa O Maurinho e o Maico Foi por causa dele que eu me dei Por causa do Maico O Recife teve aqui O Recife não pode O que? Não, pode não O cara de santo Pergunta o pastor Cara de cara Só tem cara É daquele tamanhinho É daquele tamanho Agora em 2002 eu virei lateral direito Por causa do Maico Que em 2002 Deu aquele negócio Não sei não Aí o Vanderlei virou e falou assim Vai pra lateral que vai dar certo Vai pra lateral que vai dar certo Deu tão certo Que no outro ano Tinha Maico, o Maurinho E o ó Deu sendo vocês aí Vou aproveitar aqui Paulo Roberto Porque o Leandro Ele é bom de fala De entregar todo mundo Ele entrega O Andrew O Leandro não dava trabalho Não porque o Leandro é o seguinte Ele fala que não bebe O negócio dele é só refrigerante E a gente acredita Porque quando a gente sai com o Leandro É só no refrigerante O Leandro não dava trabalho nessa época não? Mas ele é carioca O carioca você sabe como que é Tem que ficar sempre com o pé atrás Na época dos aniversários Ele enrolava todo mundo na trave E era o primeiro a sair Então qualquer historinha Ele jogava no ventilador e saía Então é... Sempre que ia sair Levantar Sempre Então Mas eu não dava brecha assim não Nunca fui de aprontar não Sempre só zoava Mas ele era boa praça do grupo O Chechim era carioca Mas com aquele estilo malandrinho Tá ligado? Entendeu? Aqui Come quietinho Entendeu? Pelas beiradinhas Mineirinha né? Ele aprendeu rapidinho Na edição mineira Sabe? O Paulo não tem história não Primeira vez que eu venho aqui Mas... O Paulo já tá numa outra fase Como diz o Leandro A geração SUS foi a última Que podia aprontar E resolver dentro de campo Agora não dá mais pra fazer isso O Paulo já teve as dele Mas melhor deixar quieto né Paulo? Já esqueci O programa acabou O programa continua sendo bem Ninguém mais lembra Ninguém mais lembra Eu vou salvar o Paulo Porque o programa tá acabando Acabou já? Entendeu? Já acabou muito rápido Então nós vamos salvar o Paulo Abena é Paulo Aí você fica me devendo uma hein capitão Mais uma Bate-papo esportivo vai ficando por aqui Quem perdeu um trecho do programa Tem reprise uma hora da tarde Temos um encontro marcado Segunda-feira Uma hora da tarde Uma boa tarde E um bom final de semana E um bom final de semana